Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, e o assunto de hoje é muito sério e influencia diretamente toda a nossa comunidade de Warzone. A Twitch está quebrando, tá? Está quebrando enquanto plataforma, está quebrando também os canais dos criadores pequenos e dos criadores médios, tá? Médio assim, qualquer pessoa que não pegue 1K, 1K para cima eles já consideram grande, é um criador médio, é um streamer médio, beleza? Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Basicamente, a Twitch fez uma repaginação nos repasses de dinheiro dos subs, né? Então grande parte da receita que a gente faz na live é através da inscrição pela própria plataforma e eles simplesmente mudaram o valor, né? Eles estão falando aqui, ó, lançamos novos preços de inscrição, o apoio dos espectadores e seus criadores tem sido incrível, né? Então estão ajudando aqui, ó, resumindo, os preços de inscrição mais baixos estão ajudando criadores e espectadores a formar comunidades bombásticas, né? Esse aqui é o comunicado da Twitch. A verdade é que eles falam aqui que o repasse vai aumentar, né? Que a receita dos criadores vai aumentar, que está tudo bem, que tudo um plano maravilhoso aí, né? Os resultados são esperados, apoiando criadores. E aí eles falam, ah, a receita vai aumentar, a receita vai aumentar, mas nós vamos dar um auxílio aqui. É mentira que a receita vai aumentar, tá bom, gente? Só para vocês terem uma ideia, é claro que no primeiro mês, com os repasses novos, e eu vou mostrar aqui para vocês a lista, né? Em alguns lugares aqui, olha só, Antigua e Barbuda, Aruba, né? Foi uma mudança aqui de 1 dólar, 4,99 para 3,99. No caso do nosso país, a mudança foi de 23 reais para 7,90, 8, né? Basicamente, aí, 66% de redução, beleza? Então, já houve 66% de redução nesse valor base. Aí o cara fala assim, pô, Ogro, mas aí, 8 reais, né? Você tem aí 500 subs, né? 500 vezes 8, para de chorar, né? Vai dar 4 mil. Só que, desses 7,90, primeiro, a divisão é 50,50, né? O criador fica com 50, a tweet fica com 50. Dos 50% do criador, tiram-se os impostos, tá bom? Ou seja, a tweet, ela retém mais 30%, que é o imposto americano. Que esse imposto aqui, ele nem é legalmente cobrado no Brasil, mas a gente tenta já há anos, né? Através de documentação, através de advogado, através de todos os jeitos, tirar esse imposto aqui. E a gente não consegue. Resultado, o que chega para a gente, depois de todas essas, esses descontos aqui, é um pouco menos que 2,70 reais, né? Isso aqui significa que a galera que estava tirando 2 mil reais, por exemplo, um canal pequeno, um canal médio que estava tirando 2 mil reais, que consegue sobreviver, que consegue manter o sonho vivo, hoje, vai ter muito mais dificuldade, tá? Vai receber, provavelmente, entre 25% e 30% do que recebia antes. Isso aí, galera, está forçando nós streamers a pensarmos seriamente em mudar de casa. Então, a tweet, que até o momento tinha sido... Eles até têm esse motto, né? Esse lema, House of Streaming, né? A casa do streaming. Ela simplesmente está deixando de ser a casa do streaming, porque ela está inviabilizando financeiramente os canais de streaming a continuarem. Então, a galera está procurando novas casas no Facebook, a galera está até streamando no YouTube, o Airinho já streama no YouTube tem um tempo. A gente tem como referência aí a Booyah, nós temos como opção a Trovo e outras plataformas de live streaming. Então, eu já adianto para vocês, só vai ficar na Twitch quem tem contrato fechado com a Twitch, porque não vai valer a pena, né? Nos últimos meses, a gente tem incentivado no canal com que os viewers mandassem doações, né? Donates via PayPal, ou seja, saindo completamente, dando a volta completamente no sistema de inscrições da Twitch. Então, para resumir para vocês, o que está acontecendo com a nossa querida plataforma de streaming, eu tenho cinco anos de Twitch, sempre vesti a camisa, é que a plataforma está perdendo a relevância. Ah, Ogro, esse título aí que a Twitch está quebrando é muito sensacionalista. Cara, a Twitch pertence à Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo. A Twitch financeiramente, monetariamente, não vai quebrar. Mas ela vai quebrar aqui no Brasil, né? Quebrar enquanto uma plataforma importante. Ela vai perder a sua importância. Ela vai começar a cair no esquecimento. Porque as comunidades vão migrar, cara. A comunidade do LoL vai migrar, a comunidade do Warzone vai migrar. Já estou vendo com os meninos, inclusive, contratos melhores na Booyah, contratos melhores na Trovo. Até gostaria que vocês deixassem nos comentários se vocês já experimentaram alguma dessas plataformas. A Trovo, inclusive, tem uma interface muito parecida com a Twitch, me parece o lugar mais interessante de destino em breve. Então, eu vou anunciar nos próximos dias, nos próximos meses, a gente tem esse auxílio, né? Quanto à queda, eles falaram aqui que vai haver um aumento na receita, né? Vamos fazer uma matemática básica, né? Nós perdemos... O nosso valor foi para um terço do que era antes, né? Nós precisaríamos ter três vezes mais subs para ficar no pau a pau, né? Isso não aconteceu em nenhum canal. No primeiro mês, teve muito sub-gift, a galera que tem dinheiro falou, pô, está mais barato, vamos dar sub para todo mundo. Mas isso não se mantém durante muito tempo. E aí, o que eles fizeram foi isso aqui, ó. Eles fizeram... A Twitch vai cobrir 100% da linha de base da receita por três meses, e aí vai diminuindo o incentivo a cada três meses. O que eles fazem aqui é basicamente um seguro, né? Então, eles pegaram aqui a sua média de receita. Vou abrir o coração para vocês, tá? No nosso canal, eu conseguia, na Twitch, tirar mil dólares, tá? Mil dólares convertido aí. Deve dar uns 5 mil reais. Pô, é um dinheiro legal. Dá para viver de live streaming. Dá para viver de live streaming. É um salário gigantesco? Eu sou rico? Não, mas é um bom salário. Dá para comprar equipamento, dá para pagar minhas contas de... Conta de luz subiu pra caramba. Eu trabalho com dois PCs ligados, ventilador, iluminação o tempo inteiro. É puxado. Aluguel em São Paulo é puxado. Então, durante três meses, eles vão segurar esse valor aqui para mim. E já está lá no meu dashboard desse mês, que a nossa expectativa, né? Se não fosse esse auxílio, seriam entre 250 e 300 dólares. E aí, 250 e 300 dólares, vocês vão me desculpar, galera. Não dá, velho. Não dá para eu pagar o aluguel aqui em São Paulo. Eu sei que nós temos vários brasileiros que têm uma realidade muito mais apertada do que a realidade que, muitas vezes, nós que trabalhamos na internet temos, né? Nós somos sortudos e nós somos abençoados por poder trabalhar com o que a gente ama e ainda receber um salário legal desse. Mas a questão é que, cara, chega uma hora que não dá para... As contas não fecham, entendeu? Não dá. Então, assim, a gente vai para onde haja uma plataforma que consiga garantir um valor ok. Um valor que te faça levantar da cama todo dia e saber que no final do mês você vai pagar os seus boletos, né? Vale lembrar que nós somos autônomos. Então, tipo, a gente não tem aposentadoria, a gente não tem férias, não tem décimo terceiro. Esse dinheiro que a gente está fazendo aqui é o dinheiro que a gente precisa economizar para o resto da vida se chegar a 50, 60 anos e a gente quiser um dia parar de trabalhar. A gente tem que ter um pouquinho de dinheiro guardado. Então, a Twitch quebrou a gente, quebrou as nossas pernas e eu gostaria que vocês, como Viewerbase, como Fanbase, acompanhasse a gente em qualquer outra plataforma que a gente escolha para trabalhar, tá bom? Ah, Ogro, eu não tenho tempo para ver live. Cara, isso é uma desculpa frequente, tá? Você pode até falar assim, Ogro, eu não me divirto vendo live. Eu acho chato. Mas, cara, a gente faz, sei lá, 8 horas, 10 horas, 12 horas de live por dia. Não é possível que você não tenha um espacinho de tempo. Às vezes a galera vê aí 4, 5 vídeos de espectadores aleatórios, entendeu? Fica uma hora vendo vídeo. Todo mundo tem tempo. Não significa que você tem que ficar 8 horas, 12 horas numa live. Mas vai lá, velho. Dois minutinhos, cinco minutinhos. Dá um oi. Conversa com a gente. A gente gosta tanto de interagir com vocês, velho. E é muito importante num momento como esse. Então, eu espero que tenha ficado muito claro para vocês que a Twitch, para o criador, está perdendo valor, está perdendo destaque. Para a comunidade, está perdendo valor, está perdendo destaque. E outras plataformas estão sorrindo de orelha em orelha porque a gente vai para lá. E a gente vai começar a trabalhar para eles, já que a Twitch manifestou no Brasil a clara intenção de não nos valorizar. Então é isso. Eu espero que vocês entendam e que vocês compactuem, que vocês abracem o seu criador favorito porque está foda. A gente não quer mudar. Toda mudança é muito desgastante. É muito traumática. Mas, às vezes, as circunstâncias nos apertam, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em... Não sei ainda. Na Twitch, por enquanto. Mas até o final do ano, talvez a gente vá para a Trovo. É a plataforma que tem mais me agradado. Instagram e TikTok tem conteúdo exclusivo. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Seen. .